Fala, galera! Eu sou Tarso Gomes e estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. A Lainey Gomes também está aqui e não quis começar o vídeo comigo. Ela não queria gravar o vídeo. Hoje nós estamos fazendo uma parada que a gente gosta muito, que é fotografar. Não tem muito tempo para fotografar, mas é um hobby. A gente não é fotógrafo. A gente vai tirar foto lá na igreja. A gente não sabe muita coisa, mas decidimos gravar aqui para estar mostrando para vocês. Hoje nós estamos aqui no Parque da Cidade. Antigo Parque da Cidade. Abandonado, né, galera? É uma pena ver esse parque aqui. Quem é de Macaé sabe o quanto esse parque era top. Era muito bacana estar aqui. Um lugar muito maneiro. Mas está abandonado, né? O nome de Jesus é a prefeitura nova. Vai dar uma moral aqui no nosso parque. E nós estamos aqui treinando, fazendo um book da Gabi, irmã de Alainey. Uma cunhadinha chata. Nós estamos aqui fazendo um book, treinando algumas poses. E com certeza, se você for no Instagram de Gabi, você vai ver as fotos. Qual é o seu Instagram, Gabi? Gabi Dias. Não te ouvi, Gabi. Gabi Dias 206. Gabi Dias 206. Você vai ver as fotos lá, tá? Gente, não somos profissionais, não somos fotógrafos. Fazemos porque gostamos, tá? Então, vamos gravar esse vlogzinho pra vocês. Boa forma. Nossa, está filmando? O que ninguém vê na foto. O fotógrafo todo jogado no chão. Só pra conseguir um clique. Ai, meu Deus. Será que vai ficar bom, gente? Será? Depois vai lá conferir no Instagram de Gabriela. Que a gente vai postar tudinho. E aí, vai lá conferir no Instagram de Gabriela. De novo. Eu não deu certo. Vai. Oh, não. Oh, não, não, não. Doideira. Do nada. Do nada. É o dragão 1 e o dragão 2. E eu sou a... Ele fotógrafo. E eu sou carregando as coisas. A mochileira. Difícil essa vida. Vamos pra maçã no cabelo. Tá um pouco. Que fotógrafo mais lindo, gente? E se ela cair na água? Fotógrafo não. Ela mudeu. Não, mas eu tava fotógrafo. Ah, tá. Desculpa. Fiz ela cair na água. Agora a fotógrafa é outra. Modelando. 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 Golando. Modelando. Como é que está aí o fotógrafo? Foto. Mostra para o pessoal. Saiu, né? Cai não, modelo. Fala, amor. Um outro look. A gente se expande para trocar. A minha blusa está com ela e eu estou com a blusa dela. Ele está fluindo. Ele saiu pulando, gente. A fomega é quente. O sapatete é um pouco. Tem que tirar o tênis. E a model está lá prendo. Nem é comigo. Ai, caramba. Caramba. Tinha que ser com você, hein? Para de filmar isso, cara. Aqui de novo. A gente estava indo lá para a Embitiba. Aí no meio do caminho a gente achou essa escada aqui. que a gente nem sabia que tinha. Na hora a gente parou e está aqui tirando foto. e começa a olhar, você vê foto em tudo que é canto. Aí você para igual dois. Galera, agora viemos no hotel da Embitiba fazer umas fotos. Eu confesso que eu nunca tinha nem entrado aqui. Não, eu vou que conto as histórias. O quebrado. Mas vamos tirar umas fotos ali. Pô, mas tem uma sala que é enorme. Eu acho que é no alto. Acho que não é aqui não. Olha ali, ó. A sala. É para dar uma sacada, mas... Aqui é onde é. Dentro do estacionamento. Cadê o teto, né? Diz ele que corre. Caraca, que maneiro. Toma aqui agora, como o Tassi falou. No hotel abandonado. Tirando mais fotos. Olha que lindo. look. Na praia da Embitiba. Aí do lado tem esse hotel. A gente estava lá, gente. Lá naquele hotel lá. E agora a gente está aqui na praia. Já com outro look. O tempo hoje não ajudou muito, né? Mas... Pelo menos o choveu. Aí a gente está aqui. Vamos tirar umas fotos agora na praia. O tempo agora? A galera, né? Olha lá. Tchau, tchau. 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 Lembrando, galera, que tá nublado Tão fazendo um milagre aqui Mas depois eu mostro o resultado pra vocês E aí vocês dão a nota aí pra gente Tá? Comenta aí De 1 a 10 Como que vai ficar e o que vocês acharem O que eu vou falar? Não sei Galera, estamos quase terminando de tirar as fotos Estamos quase terminando Estamos na praia da Imbitiba A Gabi já tá toda molhada ali Tentando fazer uma foto Já estou ansiosamente esperando o lanche Que a gente vai ganhar É, porque... Não é só porque é irmã Que não vai ganhar nada Tem que ter um lanchinho Pra ficar maneiro Um negócio bom Nós aqui de novo no chão Nós não Você tá pulando de tirar a foto e eu tô me ferrando Eu tô tirando sim, tá? Eu fui no chão também Estamos aqui, gente Na última foto Na última foto Ela tá aqui, ó Limpando cada dedinho Estamos à espera dela botar o tênis Já estamos com fome Cansados Tá cansado? Tô morto Tô morto Modelo feio Só atrapalha Vamos tirar foto agora aqui na rua Vamos, querida Vamos, querida E mais uma vez Ao chão Tá gostando De ficar no chão ele Tem carro, tem cara Tem todo mundo Então é isso, galera Encerrando mais um vídeo por aqui Hoje um dia de fotógrafo Então espero que vocês gostem Vou tentar botar as fotos aí no decorrer do vídeo Mas Vai lá no nosso Instagram Provavelmente vai tá no meu Vai tá no de Alane E vai tá no de Gabi Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pelo amor de Deus Deixa sugestões De vídeo pra gente fazer Em questão de vlog Tá bom? Deixa sugestões de vídeo pra gente fazer Mas quer se inscrever no canal Deixar o seu like E Ativar o sininho Ativar o sininho da notificação Até mais, gente Fica com Deus